E aí galera, beleza? Bom, tamo aqui pra mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de capturar bandeira. Ai, sai, sai! E hoje eu vou capturar bandeira aqui na... Olha o rig, cara, na moral, eu vou morrer umas mil vezes aqui, mano. Eu não gosto desse mapa, ainda vou jogar 20 minutos nele, aí eu ia pedir pra morrer, né? O cara aqui, mano... Nem tem a vida desse cara aí, mano. O meu time, pra variar, tá em desvantagem, né? Faz parte. Mano, eu tô achando a SG lenta, cara. Eu tava jogando de L11 agora ali e tô achando a SG lenta. A L11 é mais rápida que ela, que isso, mano. O cara, pra achar a SG lenta, tem que tá muito... Tem que tá muito louco de crack, mano, porque não é possível. Ai! Tem cara aqui. Tá em cima de mim aqui, ó. Tem mais um, eu acho. Aqui, ó. Vou esperar aqui. Essa mina não deixa eu passar? Beleza. O cara tá de RPG, mano. Não, na moral, velho. Na moral. Tancou ainda, velho. Meu, o colete que ele tá é bem pesadinho. Então, o cara aqui, ó. Ele vai descer, mano? O cara do meu time tá ali, beleza. O cara que tancou tá ali, ó. Tancou até RPG aqui. Ah, eu vou tentar invadir de frente aqui, mano. Deu que der. Nossa senhora, deu na cara. Tem o cara aqui. Mano. O cara só joga de RPG, velho. O que que é isso? Não sei se isso aí é o novo... É o novo meta. Mas até onde eu sei, ninguém joga de RPG assim, não, mano. Não sei se hoje em dia mudou, cara. Boa, cara. Nossa, o cara travou ele. Mano. O cara tomou muito tiro e não morreu, velho. O cara aqui em cima. Vou tomar RPG aqui, mano. Vai ver. Tá, o cara foi. Não veio ninguém. Agora o voo vai vir. Olha lá. Não, deixa a bandeira... Mano, o cara atacou RPG no próprio pé pra me matar, velho. Não, na moral, tô indignado por isso, mano. Tô indignado, velho. Isso não é uma coisa que um ser humano... Fai, esse cara não é um humano, não, mano. Tem cara aqui. O cara falou Johnson? Ah, é o outro Johnson ali. Chegaram o Johnson lá do YouTube. Tem mais um ali, velho. Ele tá aqui na escada, eu tô ouvindo ele. Ah, eu vou lá, mano. Olha aqui, ó. Falei que ele tava aqui. Ah, e mais um. Ah, tinha mais um aqui em cima. Mano, na moral. Vocês não tem noção de como eu odeio esse mapa, velho. Ah, costa. É tipo... Tipo ladrão que odeia a polícia, tá ligado? É o mesmo sentimento que eu tenho, mano. Na moral. Beleza. Para aqui. Mano, não tem como, velho. Eu não sei pra onde esses caras invadem, velho. Acho que eles vêm por fora ali do corredor, sobem... Se eu falar em subir, eu vou subir lá também, ver o que der. Ah, não. Meu Deus do céu, velho. Ah, tem mais um cara aqui. Na moral. Não, eu vou subir ali em cima. Eu vou ficar só ali em cima, cara. Vou matar esse cara. Vou quebrar o torrente dele. Nem que eu morra 10 vezes pra isso. Mas eu vou subir lá. Ainda eu subo e tomo dali, né? Eu vou tomar de lá, ó. Não quebrou, velho. Agora quebrou. Ah, ele aqui, ó. Ah lá, já tá com outro torrente na mão, mano. Cara do céu, como vocês gostam desse mapa, velho. Eu não consigo entender, não. Olha aqui, ó. Toma, na bunda. Mais um aqui. Olha que o torrente... Na moral. Tô tretando com o torrente. Ah, não. Não, mano. Não tem lógica, não, velho. Na moral, velho. Olha isso. 19 barra 10. Pera aqui. Achei que era do time, mano. Nossa, que rajada, velho. Que rajada. Esse aqui é Becamo Custom, velho. É acima de mim, cara. Carinha ali, ó. Olha lá, mano. Ai, meu Deus. Mano, meu Deus, cara. Eu achei que dava pra ir mais pra esquerda sem cair, velho. Por isso que eu nem olhei. Na moral, mano. Eu tô falando que eu não gosto desse mapa, velho. Olha lá, o cara aqui em cima, mano. Ah, o cara me travou, mano. Não, mano. Deus é mais. Mano, tá chovendo o cara aqui, mano. É, pode ver. Ninguém tá com frag bom, bom, bom. Só o Elite ali, ó. Que tá 31 barra 9. Que é o melhorzinho. Pera aqui. De Ords ainda. Ah, você entrou na frente. Sério. Tiro não pega, mano. Achei que o Tornanus ia dar HS. Olha isso, 24-14. Ainda bem que eu tava de respawn, senão eu teria muito pra essa nade aí, mano. O cara de Ords tá aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Os caras têm a audácia de entrar no meu respawn e botar um Torrent, velho. Isso é inadmissível, mano. Pelo menos. Vem, volta, volta. Mano, muita gente na frente pra atrapalhar, cara. Tá. Deixa eu me curar um pouquinho aqui. Ali, ali. Tá, não tem Torrent aqui, mano. Graças a Deus. Nice, a gente ganhou ainda, velho. Os caras estavam entregando tudo. Quanto a gente matou? 30, será? 29, 14. Cara, na moral, velho. Pra mim, esse mapa não vai, mano. Mas, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, fechou? Valeu a todos e até a próxima. É nóis. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau.